É o garotão Luciano, Luciano na direita, recuperou para a equipe do... Olha lá, opa, parralou, penalidade, Lourival! Zé, velho, apertou ali, olha o que deu agora, cacada, velho. Aí vai para a cobrança, é o Bruno, 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 número 13, de canhota, Bruno. Vai para a cobrança, Vitor na trave, vai autorizar, é ele, garotão Bruno. Vai para a cobrança, de canhota, o Bruno, tira o batalho. O gol da Bela Vita, turno da camisa, número 13, de canhota, bola no quarto, o goleiro do outro. Um para o Bela Vista, zero para o bota, foda o cinco, no primeiro tempo, Lourival. O leque canhotinho, número 13, aí, Lourival, bateu forte. O garotão chegou, uma velocidade, agora o homem da camisa, o número 11, ela chegou, o garotão. Olha aí, o Manoelzinho, agora chegou, vai bater de longe, ali, chegou na área, chegou, chegou, na canhota, vai marcar, de lito, vai marcar, vai marcar, vai marcar, gol. O gol da Bela Vista, blu, 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 Diego Fiato, número 10, Lourival. Marcando, dois para o Bela Vista, zero para o gol da Fogo, Lourival. O Leque, o Fiato, saiu ali de Fini, e chegou até lá, fez aí o carnaval, aí, fazendo dois a zero, aí, para a equipe do Bela Vista. Já garantimos no primeiro. Está na boa, vai para a bola, ali, o fogão na canhota, aos 27, segundo tempo. Vai para a bola, levantou, levantou, na boca do gol, sobre o guardar, que a manda, acabou. Um gol do Bota Fogo, do Bota Fogo, parece que foi ele, o Paulinho, o pai, o Jonas, vamos lá, Lourival. Faz algo, Lourival, Jonas, número 12, Lourival. Vai o fogão na canhota, vai levantar agora, é o Jonas, botou no chão, botou, 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 vai, marca, vai, marca, vai, marca, vai. Gol do Bota Fogo, Jonas, eu falei que o mecânico, homem da camisa número 11, a gente conhece, Lourival. Jonas, homem da camisa número 11, tudo igual, dois a dois, emprestou. Agora sim, Lourival. E beleza, fala aí, amiga, que era perigoso o partido do empate. Não vou deixar a vontade na comida, é, porque tem penalidade.